Olá pessoal, olá criançada, bem vindos ao What's in the Box, o seu canal do youtube que mostra os diferentes brinquedos no mercado hoje em dia e também o que vem dentro de cada uma das caixas. What's in the Box em inglês quer dizer o que está na caixa. Neste canal do youtube eu vou mostrar o que vem dentro de cada caixa de brinquedos de idade diferente de pré escola até pré adolescente. Eu tenho crianças nessas idades e eu sempre estou abrindo as caixas dos brinquedos com eles sentando no chão e brincando com eles. Eu resolvi fazer esse canal para poder mostrar principalmente lego brinquedos que precisamos de sempre sentar com os nossos filhos e mostrar. Assim eles podem brincar sozinhos e também montar os seus próprios quebra-cabeças sozinho que eu acho que é um muito bom pra criança. Hoje vamos abrir lego duplo, idades de 2 a 5 anos. O nome desse brinquedo é Jake's Pirate Ship Bucky, vem com 56 peças. É um brinquedo favorito do meu filho, eu sempre monto com ele e de tanto montar esse brinquedo com ele, ele tem cinco anos e já está começando a montar sozinho. Então vamos abrir essa caixa e eu vou mostrar pra vocês o que vem dentro. Se vocês estiverem vindo visitar os estados unidos e estiverem em busca de idéias eu acho que esse brinquedo é muito bom pra meninos nessa idade de 2 a 5 anos. Geralmente com 5 anos eles já conseguem montar sozinhos. Então vamos abrir a caixa aqui. Vou mostrar o que vem dentro. Vamos lá. Vem um bonequinho do Jake. Típico lego, geralmente vem tudo empacotadinho. Vem um Capitão Hulk, aqui vem um outro pacotinho do lego. Aqui vem a base do navio. Deixa eu ver aqui a caixa de frio. Vou mostrar. Aqui parece vir o mastro do navio. Aqui vem um outro pacotinho com Scully, tem algumas peças. aqui vem o livro de instrução. Muito importante para quem está montando esse brinquedo pela primeira vez. Aqui vem a vela do navio. Então vou guardar a vela bem aqui, por enquanto. E vamos montar este brinquedo. Aqui o manual de instrução. geralmente mostra passo a passo. Vou abrir os pacotes de lego, outro pacote de lego, outro pacote de lego. Outro pacote de lego, outro pacote de lego, uma bagunça, não é? Mas é disso que as crianças gostam, de botar todas as peças no chão e começar, a montar, a montar. E isso é muito bom para elas também, para aprender a brincar independentemente e tudo. Aqui um Jake, um piratinho. Ok. Então vamos lá, pessoal. Vou abrir no livrinho e vamos primeiro montar a ilha. Para montar a ilha, precisamos das duas peças azuis. E vou abrir as peças para o lado, para a gente poder montar com mais espaço. Precisamos de uma peça amarela. precisamos da outra peça amarela, que vamos colocar bem assim. Segundo passo, nós vamos montar a grama da ilha. Precisamos desta peça verde, bem aqui. Precisamos de uma outra peça amarela. Precisamos desta peça verde, que monta bem aqui. Agora, vamos precisar desta peça verde, que vem bem aqui do lado. Vamos precisar desta peça verde, que vai conectar os dois lados. As duas peças, a amarela e a verde, ela conectou bem aqui. E precisamos da outra peça verde escuro, que tem um lado um pouquinho mais arredondado. Esta peça vai entrar aqui do lado. Do ladinho. Agora, nós estamos neste passo daqui. Saímos do passo seis, vamos entrar no passo sete, que é adicionar o pedaço de terra. Para este pedaço, precisamos da peça marrom escuro e da peça marrom claro. E está a base da ilha. Vamos fazer este passo, este passo e começar a colocar o tronco da palmeira. Agora, precisamos da peça cinza, cinza clara e de uma outra peça verde. Depois que colocar a peça cinza clara, vamos colocar a florzinha. Depois que colocar a florzinha, vamos colocar a base da árvore. Bem aqui. E a base do tronco da palmeira. Desculpa, gente. Às vezes eu falo um pouquinho de inglês. Eu já moro nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Vou tentar manter o vídeo todo em português. E eu acho também muito bom treinar o inglês. Eu sei que muitas pessoas gostam de vir visitar o nosso país. Então, vamos lá. Vou mudar a página de novo. E vamos adicionar as folhas da palmeira. As folhas e o coco. E o coco que veio colado. Já veio coladinho. A gente não precisou de colocar adesivo. O coco na peça vermelhinha. Aqui está. E vamos colocar o Capitão Hulk bem aqui. Pronto. Montamos a ilha. Agora vamos começar a montar o navio. Montamos a ilha. Vamos começar a montar o navio Bucky. Para montar o navio Bucky, precisamos da base do navio. Vou colocar bem aqui. Precisamos da peça azul claro. Coloca bem aqui no meio. Para saber se está no meio, você vai contar um, dois, três espaços. Um, dois, três espaços. Assim você sabe que está no meio do navio. A mesma coisa para essa peça azul. Colocando aqui atrás no meio. Com a diferença que só vai ficar um espaço aberto para cada lado. Precisamos de colocar a janelinha. E de cada lado, uma peça azul claro. Ok? Agora vamos começar a adicionar as peças vermelhas e amarelas. Depois as peças marrons. A peça vermelha entra de cada lado do navio. Deixando um espacinho amarelo aberto. E a peça amarela senta em cima da peça azul com uma pontinha da vermelhinha. Bem assim. Está vendo? Agora que colocamos as peças vermelhas e amarelas, vamos adicionar essa peça marrom. Bem aqui, em cima da janelinha. E o sino. Quando o pirata ver a terra vista, ele toca a sineta. Também vamos adicionar a direção do navio. Vem bem aqui no meio. E o canhão. Não podemos esquecer do canhão. Você vai precisar da peça vermelha com este pino. E do canhão, a parte de baixo. O canhão vai bem aqui na frente. Essa daqui é a bola do canhão, que parece um coco. Um coco azul. E é assim que funciona. E caiu dentro da caixa. Vamos voltar. Vou colocar a bola do canhão de volta. Agora vamos adicionar o mastro e a vela do mastro. E já estamos quase finalizando com a torre do navio. Para adicionar o mastro, nós vamos colocar essa peça com os pinos para frente, no meio do navio de frente, para a base que eu falei que era aqui no meio. Temos dois outros mastros, com os pinos para baixo e com os pinos para cima. O motivo que você coloca os pinos para baixo e os pinos para cima, é para poder colocar a vela direitinho. E para colocar a vela como se estivesse abotoando uma jaqueta. Como se fosse um botão. Vou mostrar de pertinho, para vocês poderem ver. Como se estivesse abotoando um botão. E aqui em cima do navio colocamos a torre e o papagaiozinho. Aqui nós chamamos ele de Scully. Nos comentários de vocês, me conta como vocês chamam esses papagaios daqui. Aí no Brasil, o papagaio do Jake. Aqui nós chamamos ele de Scully. Botamos o Scully bem aqui no Lookout Tower. Que é a torre do navio. Parece um bolinho, uma forminha de bolo. Um Dublin. Também é assim que chamamos aqui. Não sei como vocês chamam aí no Brasil, mas eu vou procurar saber para o próximo vídeo. Aqui temos o baú. Podemos colocar o nosso tesouro aqui dentro. A espada do Jake. Aqui está o Jake. Ahoy, mate! Terra à vista! Aqui está a pá do Jake, para ele poder procurar o tesouro e carvar e pegar o tesouro. Temos mais uma bola do canhão. Vou colocar aqui no navio. Temos mais essas peças cinzas e transparentes, azulzinhas, para fingir que é a cascata daqui da ilha. E pronto! Colocamos tudo direitinho, fizemos todo o conjunto, montamos tudo direitinho. E esse é o Lego duplo do Jake. O nome desse Lego duplo é Jake's Pirate Ship Bucky. Obrigada por terem assistido o nosso vídeo. Por favor, assinem o nosso canal. Se vocês gostarem, deixem um comentário. Se tiver algum brinquedo que eu gostaria que eu abrisse a caixa aqui no canal também, deixem um comentário. Obrigada por ter assistido o nosso vídeo novamente. What's in the box? Ok, bye bye!